Givanildo Costa, comunicando. Primeiramente concluímos que os esperantistas não são fantasistas, como parecem a muita gente que se intitula sensata e prática, e que tudo julga superficialmente, sem reflexão lógica, tudo medido pelo calibre da moda. Os esperantistas lutam por uma causa que não somente tem grandíssima importância para a humanidade, como nada tem de fantástica, e que mais cedo ou mais tarde tem de se efetuar, e infalivelmente se efetuará, por maiores ataques dos inertes, por mais zombarias dos ajuizados. Tão inubitavelmente quanto a chegada da manhã, após a noite, é a introdução do esperanto no uso comum para as comunicações internacionais, mais cedo ou mais tarde, depois de mais ou menos longo trabalho. O primeiro é que os esperantistas não têm tantos fantasistas, que se acham de muitas tantas nomadas sagas, e praticam pessoas, que se acham de tudo sobre o prazo, e com a lógica de pensão, e mesuram tudo para mesurá-lo de modo. E, ligarmos para fazer isso que era grande grande gravação para o romano. E, quando um antigo, tinha uma fantasia, e que mais ou mais frio devem efetivizar, e não efetivizar. Quanto há os inéditos, batalhados contra eles? Quanto há os saílios se achados para eles? Quanto é, sem dúvida, que após a noite, que depois vem a matéria, tão sem dúvida, é que após uma longa ou longa batalhada esperando mais ou mais frio estes encontrados. Pequeno trecho do livro Esperanto, Essência e Futuro da Idéia de Língua Internacional em Esperanto, concebido pelo esperantista polonês e criador do Esperanto, Lázaro Luiz Amerhof, em tradução da língua internacional para o português, feita pelo esperantista do Brasil, Ismael Gomes Braga. Malgrado texto, do livro Essenso e Estandeço da Idéia de Língua Internacional em Esperanto, ver que é da pola esperantista, que é criador de esperanto, Lázaro Ludovico Zamerhof, e na internacional língua portuguesa do que a gente, o esperantista do Brasil, Ismael Gomes Braga. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Sim, bom dia, muito bom dia. Bom dia, meu amigo, Pablo, você tem muito tempo, amigo? Na família, muito tempo. Bom dia, muito bom dia. Hoje, minha amigna e Miriam, e minha amigna Marli. Pois é, hoje nós estamos sem as nossas queridas amigas, Marli e a nossa Miriam. Elas hoje estão mais ou menos descansando. Hoje nós estamos gravando o programa para o trabalho que se manifestará agora. Aliás, hoje, né? Primeiro de maio. O dia do trabalho. É, devia ser importante. O pessoal quer repousar. Tem que ser o dia que o pessoal trabalhar para a mãe, né? Esse é dia do trabalho. O dia do trabalhador, o dia do trabalho. E também aquele abraço para quanta gente que nos escuta. Aquele abraço. Portanto, o nosso programa gravado na batuta o meu amigo Pablo. Pois é, que maravilha. Quero mandar aquele abraço para muitos dos nossos amigos e amigos mais diversos. Desde a equipe da família do Fabiano, ele, a Lídia, a nossa Elaine, também todo o pessoal do Facebook e do YouTube que da última vez que nós tivemos contato foi quando o programa anterior foi gravado, né? Então, deixamos de falar vários nomes no programa do programa anterior. E no programa anterior, que foi do dia 17, ficou muita gente de fora, né? Ficou... Eu quero lembrar nesse instante do canal da Ieda, Ieda Freitas. Ela mandou aquele abraço em Esperanto, Miloidas, em Nordorienta, Brasil, Salvador. A minha amiga Ieda mora em Salvador, Bahia. Bahia. Mitre, Jonas Bartoprene, Titio, Rencontid. Ela está feliz por participar dessa atividade da gente. Que maravilha. O Sérgio Lima também. Ah, é de Machado Sul. É, de Machado Sul, lá de Minas Gerais. Olha aí. Sérgio Lima. Alcione Brunelli. Ela diz assim, Esperanto, Esperanto, Trebela Língua. Isso mesmo, você tem dado a razão. Minha jovem Alcione Brunelli. Ela é aqui do Rio de Janeiro. O pessoal do Lá de José, também aqui da ilha. Aquele abraço. O Oswaldo Ponte, do Estudo Grupo Zamenhof, lá de Salvador. Aquele abraço, Oswaldo, meu amigo. Angélica Rodrigues, lá de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ih, gente, estamos indo distante, rapaz. É muita gente. Olha, que coisa maravilhosa. Isso do YouTube, hein? Ainda do YouTube, a Maria da Penha. É tanta, olha, é mais, e ainda a Marli Martins. Marli, você é suspeita. Ela faz parte da nossa equipe. E o pessoal, essa aqui é o pessoal do YouTube. E o pessoal do Facebook, é muita gente. Olha aí. Tem o Rogério, tem a Vera, tem a Lúcia, tem o Dila, tem também o Júlio, tem a Silma Agnoleto. É muita gente. Para todos vocês, aquele abraço. Coisa maravilhosa. maravilhosa e que nós não vamos jamais nos cansar de falar do nome de vocês. Que coisa muito boa. Mas uma outra coisa interessante que nós queríamos chamar a atenção para vocês é que nós temos sempre novidades. as novidades mais diversas, né? E as novidades, uma das vezes, tem dos países. Então, eu estou aqui na mão com a série de, uma lista imensa, né? De países onde lá falam tantas línguas que eu fico impressionado. A gente fica reclamando do Brasil. Meu filho, você tem que estar feliz do Brasil. Prenumindo uma única língua, né? Embora tenha línguas indígenas que não atrapalham, mas, de alguma forma, a comunicação, uma língua que seja, se não única, uma das poucas línguas, ajuda muito no país. Mas imagina que esses países que tem muitas línguas, olha que coisa séria. Aqui, por exemplo, você tem aqui a relação, deixa eu pegar essa língua aqui, olha, esse país aqui, deixa eu ver. Lá para os lados, deixa eu ver, encontrei, encontrei aqui, encontrei a República Dominicana. Olha só, lá você fala o francês crioulo. O crioulo é uma língua, né? Que é falado no Haiti e em outros países. Lá já fala o francês misturado com o crioulo. Olha que interessante. Além do espanhol, e é um país pequenininho. Olha esse outro país aqui, lá a capital é São Domingos, vocês já sabem, na verdade. Pega esse outro país aqui, deixa eu ver, se vocês lembram dele. Belize, Belize, olha, que fica lá na América Central. Olha o que é que diz lá. Que coisa capital é Bel... Belmopano. É, Belo... Não sei, está aqui escrito em Esperanto, mas eu não estou conseguindo bem identificar isso em português. Lá fala o inglês, fala o espanhol e o francês crioulo. Veja só, é um país com oito mil quilômetros quadrados. Não, oito mil quilômetros quadrados. Olha só, quase nove mil. Imaginou? Um país pequeno com quantas línguas. Vocês gostaram? Eu estou gostando muito. Mas tem aqui também uma relação interessante. Tem algumas pessoas atestando do porquê que eles são esperantistas. E eu tenho um depoimento aqui que já andei lendo em outros programas. Essa minha amiga é a Zofia Kordi ou Kordi lá da Hungria. Olha essa, Hungria, ela é da Alemanha, mas mora na Hungria. A profissão dela é professora, professora de segundo grau e faz parte do movimento esperantista. E ela diz assim, estudei linguística em uma universidade de Budapeste e comecei a aprender o esperanto apenas porque tinha de ver o conteúdo e o funcionamento de uma língua planejada, criada. Fiquei encantada com a estrutura, com a lógica interna do esperanto. Mas uma simples análise da língua não me contentou e procurei os falantes e a usabilidade dessa língua. Um novo mundo se abriu, comecei a conhecer muitas pessoas, amigos no mundo inteiro e através dele tive conhecimentos de países, cidades, culturas, costumes mais diversos. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Aí você está vendo o quanto é importante uma língua cada vez mais que possa aproximar os povos. Uma língua como o esperanto é a única que deu certo. Portanto, temos aqui a seguir meu jovem técnico. Esperanto em pequenas ruas. quando se estuda um idioma é importante aprender bem como se fazem as saudações. Isso varia de uma língua para outra. Veja por exemplo em português. Embora o dia tenha 24 horas, bom dia se usa apenas para a saudação no período da manhã. nunca se diz boa manhã. Para o período da tarde usa-se o boa tarde. Em esperanto, bonantagon quer dizer bom dia, mas serve para qualquer hora do dia. No período da manhã usa-se a noite saúda-se de duas maneiras. Bonan nocton quando se se despede. Vamos repetir? Bonan matenon boa manhã bonantagon bom dia bonan vesperon boa noite bonan nocton boa noite ao se despedir. É por isso que o esperanto é uma língua simpática. Comunicando Givanildo Costa Estou comunicando para você que chegou a hora de você cada vez mais entender que somos parte de um mundo onde todos precisamos estar muito próximos uns dos outros. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. O meu amigo Paulo Sérgio Viana aliás não sabe o que ele traz para a gente em pequenas doses em poucas palavras diz muita coisa na verdade. E hoje que deveríamos ter o Responda se você é capaz não teremos porque o programa é gravado e o último que nós fizemos foi ainda do dia 17 portanto não teremos o Responda se você é capaz então nós temos o que a seguir meu jovem técnico Pois é vamos escutar uma música bonita e eu estou aqui eu estou bastante na verdade a gente não está triste o bom seria que fosse programa ao vivo mas todo programa de rádio principalmente na rádio do Rio de Janeiro programa de Esperanto é sempre maravilhoso então vamos escutar o meu amigo sozinho Sola cantada pelo grande amigo é o Marconde Fras cantando para vocês vamos ouvir e eu quero ouvir que maravilha olha só que maravilha e eu quero ouvir Música 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 Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Site esperantista procura colaboradores. Editora Lorenz em novo endereço. Esperanto na TV Croata. Juventude esperantista amplia a atuação na área da educação. Um giro pelo movimento esperantista. Ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto tem sua trajetória retratada em nova biografia. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Música Comunicando Givanildo Costa. Música Maravilha. Eles já sabiam que tinha sozinho em Esperanto. Mas é, ficou bonito, hein? Lá, 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 lá. Tã, tã, tã. Gostaram? Eu fiquei efusivamente efusivo. Altamente alegre. Porque a gente tá cantando em Esperanto. Que coisa. Meu amigo Marcondes, cadê você, garoto? Você precisa voltar pro movimento. Quando tinha aquele conjunto que impressionou todo mundo, que era Merlin, e que você era o cantor principal, que coisa, hein? Nossa, mexeu com todo mundo esperantista e até com não esperantista. Mas depois vocês não fizeram mais, não deram sequência assim de trabalho. Você tá cantando sozinho. Precisa voltar novamente aqui de trabalho, hein? Vamos voltar novamente. Vamos participar. Que coisa boa pra todo mundo se sentir feliz. Mas olha, nós sempre fazemos um comentário sobre o texto inicial, né? E esse texto do Samenhofer, no ensaio que ele apresentou, pra se pudesse ser lido e apresentado, no evento na França. E tem toda uma história com relação a isso aqui que eu não vou comentar agora. A gente do movimento esperantista, que até hoje sente-se como se, eu não digo atraiçoado, mas enganado pelo esperantista, que é uma história que fica pra depois. E o Samenhofer, nesse ensaio que era pra ele ter sido lido, nessa atividade lá em Paris, na França, ele fez uma reflexão muito profunda com relação ao assunto. Isso não adianta o pessoal fazer com que queiram desprestigiar os esperantistas. Esse povo são os fantasistas, estão perdidos. Tem tanta coisa pra fazer na vida, mas se preocupar com a língua. A língua se faz naturalmente. E não funciona assim. É claro que você aprende na comunicação, no teu dia-a-dia, nos países, tudo isso é real. Não existe língua natural. A língua natural é o choro do bebê. As línguas, quando se faz, é uma adaptação na comunicação das pessoas. E como essas coisas aconteceram e nunca foi feito um trabalho assim planejado, jamais imaginou-se na humanidade que viesse algo coordenado, organizado, como fez o Samenhofer. As pessoas não estudam o assunto, nunca analisaram, mas olha amigos, desde o século XII, ou XI, que sempre pessoas se preocuparam em ter uma língua que pudesse aproximar os povos. Há, inclusive, aquele célebre passagem que está na Bíblia, que Deus enganou o homem, que queria atingir lá o céu através da Torre de Babel, que na verdade é uma fantasia. Uma fantasia não é bem um termo, mas, na verdade, é um todo, algo no sentido de fazer o homem pensar que quase sempre o homem é muito egoísta, quer fazer de tal maneira, que quer quantas e quantas vezes ir além do Criador. E por isso surgiu aquele momento que está na Bíblia, e que muitos religiosos ortodoxos disseram, olha, se Deus confundiu a cabeça do homem, como é que ele vai permitir que mais tarde venha uma língua planejada? E até tem religiões que não aceitam, está lá escrito isso e aquilo. Na verdade, o homem ainda não parou para pensar e analisar que muitas e colocações que estão agriaculadas nos livros são todo um processo simbolista, para apenas classificar todo um processo anel. Então, ele diz o seguinte, as pessoas, então, quantas e quantas vezes criticam, digo isso, aquilo, isso e aquilo, e jamais admitiriam que viria o Esperanto. Ou uma língua que sempre foi uma aspiração do homem, para que pudesse ter uma língua que aproximasse cada vez mais os homens. E ela aconteceu. Portanto, não fique pensando que nós somos fantasistas. O que nós queremos, na verdade, é cada vez mais fazermos parte do contexto. Do contexto da humanidade, onde todos fazemos parte da mesma família. Temos aqui a seguir, meu jovem técnico. Curiosidade Esperantista Alô, amigos, aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Diversos estudos demonstraram que os alunos que aprenderam em primeiro lugar o Esperanto e, posteriormente, uma língua estrangeira, atingiram, ao final do mesmo tempo, um domínio maior da segunda língua. É o efeito do chamado valor propedeutico do Esperanto. Assim, uma criança que fala somente um idioma e que aprende primeiramente o Esperanto pode assimilar com mais eficácia uma terceira língua. Para esse fato, já atentava o polonês Antony Grabowski em artigo de 1908, publicado na revista Pola Esperantisto. Com exemplos práticos concretos, o autor demonstrou a que ponto o prévio aprendizado do Esperanto ajuda a aprender a língua francesa e o latim um fato surpreendente para a época. Desde os anos 20, realizaram-se experimentos nessa área em estudos documentados. O primeiro deles, e talvez o mais notável, efetuado entre 1925 e 1931 na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, concluiu que 20 horas de Esperanto deram um resultado mais avançado do que 100 horas de francês, alemão, italiano ou espanhol. Entre 1947 e 1951, foi realizada uma pesquisa em Sheffield, na Inglaterra, que atestou que crianças aprenderam com o Esperanto em seis meses o equivalente ao que aprenderam de francês em quatro ou cinco anos. Além disso, após alguns meses, adquirem-se com o Esperanto melhores resultados no aprendizado de outras línguas. Diversas outras pesquisas foram realizadas mundo afora com resultados semelhantes. Nenhuma outra língua, natural ou artificial, obteve o mesmo aproveitamento. E você? O que está esperando para incentivar seus filhos ou netos a aprender, Esperanto? Não perca tempo. Mais tarde, eles irão lhe agradecer. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Pois é, pois é, que maravilhas. Vocês gostaram? Gostaram do documentário do Fabiano? Pois é, por isso. Fale Esperanto e fale com toda a humanidade. Temos o que é esse aqui? Meu jovem técnico. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto tem sua trajetória retratada em nova biografia no oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. O site Radar está à procura de colaboradores. Precisa-se de redatores de notícias e artigos. As contribuições não precisam necessariamente ser constantes. A editora Lorenz está em novo endereço. A mudança ocorreu no dia 22 de março. As novas instalações estão situadas na rua Aníbal Bruno, número 18, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Esperanto foi tratado em uma entrevista na TV da Croácia. A matéria foi ao ar no dia 17 de março pelo canal VTV, da cidade de Varasdin, no norte do país. O tema da conversa foi o lançamento da versão, na língua local, do livro Rodler en Mostar, da escritora Spomenka Stimek. A transmissão durou pouco mais de 15 minutos. Reportagens sobre a escritora foram publicadas em um jornal e uma revista da região. O esperantista suíço Héctor Rodler, falecido em 1920, foi um dos fundadores da Associação Universal de Esperanto, UEA. Juventude Esperantista amplia a atuação na área de educação. Detalhes com Julieta Dulce. A Organização Mundial da Juventude Esperantista, Teio, está em busca de comissários para a educação. O objetivo da iniciativa é melhorar o ensino do esperanto e aumentar o tratamento, o uso e o reconhecimento do idioma nas instituições, práticas e materiais educacionais. O grupo a ser formado vai atuar na formação de professores, continuação da aprendizagem, contribuições para mudanças no ensino e nos livros didáticos, aumento do número de pessoas e certificado oficial de língua e defesa do reconhecimento oficial de diplomas. Inscrições e informações pelo e-mail info.teio.org Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo Movimento Esperantista. A Associação Universal de Esperanto lançou uma campanha para a Wikipedia chegar a 300 mil artigos na língua internacional neutra até julho. A Líbia Brasileira de Esperanto publicou no YouTube um vídeo com um passeio pela sede da instituição em Brasília. A Rádio Internacional da China continua a transmitir programas em Esperanto pelas ondas curtas. E o livro Saluton Samideano de autoria de Aloysio Sartorato está à venda na livraria da Associação Universal de Esperanto. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. O ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto, o professor José Passini, de 95 anos, ganhou uma biografia. A editora Editar publicou o livro Do Zero ao Infinito, A Trajetória de um Determinado, de autoria da jornalista Flávia Ralfeld. O texto aborda a carreira acadêmica do homenageado, que foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora entre os anos 1990 e 1994. Trata também da vivência dele junto aos movimentos espírita e esperantista. Flávia Ralfeld declarou ao jornal Tribuna de Minas que Passini foi um homem que se dedicou a vida inteira, desde que veio para Juiz de Fora, nos anos 1950, a tratar do Espiritismo, com o qual tinha contato desde pequeno, e do Esperanto, até hoje se destacando nessas duas áreas. O lançamento oficial ainda não tem data para ocorrer em razão das restrições impostas pela pandemia. O livro pode ser encomendado pelo site da editora em www.editar.com.br ou diretamente à escritora pelo telefone 32-999-82-4140. Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, estamos de volta para você nesse dia especial, né? O programa está sendo gravado, como disse no início, portanto, aí vocês não podem participar. Mas, participe mentalmente, que coisa maravilhosa, pois que nós somos homens e mulheres criativos, que coisa boa, ouvindo a raio do Rio de Janeiro. Vocês estão gostando? Claro que estão gostando. Então, você quer seguir, meu jovem técnico? Entrevista E que maravilha que nós estamos no nosso quadro, tão esperado no nosso programa, né? No nosso Esperanto, a língua da fraternidade. E aí se fará, a partir desse momento, a nossa entrevista e entrevista com a simpatizante do Esperanto. E aí se fala, Givanildo, não diga isso, mas a gente já sabe que o coração dela é esperantista. Vamos falar com a nossa queridíssima Cláudia Dutra, a nossa amiga aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ela é que é assistente social, faz parte da diretoria da Fundação Cristã Espírita, com o Tró Paulo de Taça e gestora da nossa Rádio Rio de Janeiro. Coordena as atividades de marketing, que seja junto ao Movimento Espírita, que seja na área comercial. Participa ativamente no movimento. Olha só, é muito importante a sua participação. E ela também é produtora e apresentadora do programa O Movimento Espírita em Foco, que se faz sempre às sextas-feiras, das 14h às 14h55. É uma atividade que visa a unificação tão importante da nossa atividade. Boa tarde, Cláudia. Tchau, e fartas, boni? Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Não precisa falar em esperanto, não, Cláudia. Nem que eu quisesse. Nem que quisesse. Mas, Cláudia, que prazer falar com você. Você que é uma das trabalhadoras desta casa e do Movimento Espírita, com muita intensidade. Em cada programa nosso, nós temos um tema. E o tema que nós vamos ferir a partir de agora é a importância da Rádio Rio de Janeiro em nossas vidas, educando-nos, amparando-nos e conduzindo-nos pelos caminhos do bem. Verdadeiramente, isso está acontecendo, minha querida amiga. Sempre, né, Júnior? Exato, exato. A Rádio Rio de Janeiro está completando 50 anos. Olha que maravilha. Agora, em outubro. Sim. E é muito importante a gente lembrar dos esforços que foram feitos por tantas pessoas que nos antecederam, né? Sim. Tanto a mim quanto a você, para que surgisse no cenário do Movimento Espírita uma rádio que pudessem atender à divulgação da doutrina de forma tão ampla quanto uma rádio. E nós observamos, querida Cláudia, que quanta gente lá atrás dizia, ah, o rádio, agora com a televisão vai desaparecendo. Ao contrário, está aumentando. E hoje nós temos rádio Zubebe, pelo mundo afora, no Rio de Janeiro, ainda não muito. Mas pelo Brasil afora é da importância vital. E na divulgação da doutrina espírita, nós observamos o quanto. E nós sabemos que a nossa querida Rádio Rio de Janeiro está nessa parceria. E nós sabemos que a gente está numa parceria muito intensa junto às rádios web. Como é que está sendo essa atividade, de modo geral? Na realidade, o que acontece? A Rádio Rio de Janeiro, ela nasceu AM, é uma rádio AM, né? É apenas aqui no Brasil é que o AM tem tido uma pequena queda por uma questão de situações com relação à transmissão, que não vale a pena a gente falar que é agora. Mas a Rádio Rio de Janeiro hoje também é uma rádio digital. O nosso site, ele atende ao nosso público, ao nosso ouvinte, da mesma forma que ele atende a quem escuta a rádio pelo rádio. Eu sempre costumo lembrar que quando se abre o site da Rádio Rio de Janeiro e se clica lá no botão do ouça, nós estamos ouvindo a Rádio AM de forma digital. Se você clicar no botão do assista, aí a gente está assistindo como se fosse uma web TV, porque todo programa ao vivo, ele é uma live e a pessoa pode assistir o programa em tempo real. Então, assim, não há dificuldade para se assistir a Rádio Rio de Janeiro hoje, nem para se ouvir. Se você tiver um telefone com sistema Android ou qualquer outro sistema semelhante, você consegue clicar lá no endereço, hoje é www.rádio Rio de Janeiro.digital e você vai ouvir a rádio perfeitamente. Outras companheiras nossas de divulgação da doutrina são web, nasceram web rádio. Eles têm estúdios como nós temos, parques de transmissão como nós temos, porque tudo isso diz respeito ao AM. Mas são grandes parceiras que nos divulgam, assim como nós também as divulgamos, e isso só ajuda a engrandecer esse sistema de divulgação da doutrina espírita que o rádio oferece. Você bem sabe, né, Givandinho? Hoje nós temos pessoas que nos ouvem no mundo inteiro. Exato. Pessoas que nos assistem no mundo inteiro. É muito significante quando nós estamos no ar ao vivo, e nós recebemos lá pelo Facebook, pelo WhatsApp, mensagens de pessoas que estão fora do país, mas que continuam acompanhando a rádio Rio de Janeiro. Você faz um trabalho que maravilhou com ele, né, que é o Movimento Espírita em Foco. Eu sempre fui adepto desse trabalho de união, de unificação. E quando eu vejo você no programa, apresentando a música, apresentando o Movimento Espírita, que trabalho maravilhoso. Como é que está, de modo geral, essa atividade? Ela tem atendido, de modo geral, não só o Movimento do Rio de Janeiro, do Estado, mas pelo Brasil Afara? Tem atendido, Givandinho. Quando a pandemia chegou no mundo, nós fomos apanhados de surpresa, porque estávamos habituados a fazer programas ao vivo ou gravados aí na própria rádio. E, de repente, nós não podíamos mais ver a rádio. Não podíamos nos deslocar para estar com outras pessoas. Os estúdios de qualquer rádio têm espaço restrito. Cada pessoa que está aí na rádio vem de um local da cidade. Então, a questão da contaminação quase não chegou a fazer, mas quase paralisou alguns de nós. Mas, graças a Deus, a rádio tem uma equipe técnica de excelência, de grande qualidade mesmo. Então, nós continuamos a fazer, a partir do segundo mês da pandemia, o nosso programa, de forma inédita, não só nós, como outros companheiros, outros programadores que estão fazendo assim, em que nós fazemos o programa de casa, à distância, com os nossos convidados. No nosso caso, que é um programa de entrevista, né? Nós acertamos tudo antecipadamente com o convidado, gravamos no nosso celular. Olha aí a tecnologia ajudando a doutrina espírita. Nós gravamos à distância, enviamos aí os nossos mágicos da técnica, eles editam e o programa vai ao ar redondinho. Então, desde abril do ano passado, e não sou eu como outros programadores, estamos fazendo programas inéditos dessa forma. Outros companheiros que tinham outras possibilidades, começaram a fazer a programação ao vivo, sem fazer nenhum tipo de interrupção. Cada caso é um caso. Vai da idade, vai da pessoa que é programador, ter ou não ter algum tipo de comodidade, que pudesse colocar, não sou ela como outras pessoas em risco, mas nós continuamos a fazer. Eu acho, não acho, tenho certeza, aliás, estou incluído nesse grupo também. Nós ficamos um tempo apresentando o programa gravado, aliás, programas que já tinham sido feitos anteriormente, e aí viemos ao vivo e a cores, estão participando, e que maravilha que é. Agora, uma coisa que me chama a atenção bastante, Cláudia, é quantas pessoas, e eu sei muito mais ainda, que você vive o movimento espírita, assim como no nosso caso, e no meu caso, junto ao movimento esperantista, quantas pessoas dizem assim para mim, nossa, a Raide do Rio de Janeiro é o meu consolo, a Raide do Rio de Janeiro, ela me estimula, ou seja, esse trabalho de amparo, a Raide realmente se faz, não? Sim, com certeza. Nós tivemos, assim, não foi uma surpresa, porque a equipe trabalhou muito, né? Mas nós tivemos um aumento extraordinário em todas as nossas redes sociais em 2020. Foi, assim, estimulante para nós, nós percebermos, que todos os esforços, as modificações do tipo de programa, o aumento de tempo de outros, que acabaram repercutindo, de forma positiva, nos nossos ouvintes, ouvintes que hoje nos assistem, pelas redes sociais, mas que também continuam nos assistindo, ou nos ouvindo, melhor dizendo, pelo AM. Então, não houve diminuição. O Clube da Fraternidade, que é a grande base da Raide do Rio de Janeiro, continua aí firme, fazendo o seu trabalho de sustentar a Raide do Rio de Janeiro, dando a ela a possibilidade de ter essa programação no ar, 24 horas, uma programação que, como bem disse o nosso amigo Gerson, toda a família pode ouvir, o Esperanto continuou, todos os programas continuaram. Então, realmente, nós só tivemos que fazer o que o mundo todo está fazendo, aprender a fazer rádio, dentro de uma situação de dificuldade. Você falou uma coisa, você falou uma coisa nesse instante, que também vamos ferir no nosso tema, que é a educação. Ou seja, a Raide do Rio de Janeiro, ela estabelece também esse vés de educação, ou não? Exatamente. O programa Educar para Crescer, que é um programa que traz informações sobre vários aspectos, não só da doutrina espírita, mas do evangelho, é um programa que está completando esse ano 30 anos. Exato. No ar. Com a nossa querida, a nossa querida Marilena, que agora não está mais na batuta, mas pegou um pessoal muito bom para substituí-la. Exatamente. Hoje nós temos a Sheila Falec, que a substitui de forma satisfatória demais, e temos aí o programa Analisando os Fatos, que também analisa os fatos do cotidiano, desse momento tão ímpar e tão especial, esse momento, esse instante de ouro, como diz Emmanuel, das nossas dificuldades, e que analisa esses fatos, essas situações, à luz da doutrina espírita, trazendo informação, controlando, ouvindo você, ou respondendo aos ouvintes, que foram importantes demais, para as pessoas que estão em casa, em confinamento, principalmente no início da pandemia, onde o lockdown foi maior, o confinamento foi maior, porque a gente nem sabia exatamente com o que estávamos lidando, o que era essa enfermidade, então são programas que estão ali para consolar e informar à luz do Evangelho do Cristo. Exato, exato. A programação esteve ali, trazendo à tona aí a importância de nós voltarmos a estudar o livro dos Espíritos, lá estão as respostas para os nossos questionamentos, voltar a ler com carinho o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, e entender melhor esse momento que a humanidade está vivendo, assim como todas as outras obras que são utilizadas pelos programadores, nos mostrando que as respostas já estavam postas há algum tempo. Agora nós estamos sendo chamados a examiná-la. Que maravilha. Nós não demos atenção. Minha querida amiga, agora vamos falar de um assunto, embora você não seja uma falante da língua, mas é o coração aí altamente aberto para o Esperanto. Como é que você vê o Esperanto aqui na Raio do Rio de Janeiro, que está aqui há mais de 20 anos, quase 40 anos, como é que você vê de modo geral essa atividade por aqui? Divanilda, eu acho que é uma atividade de extrema importância, porque eu digo que o Esperanto, apesar de eu... Eu até tentei, estava de confesso que eu tentei, eu não consegui, porque não consegui me dedicar, porque outros afazeres, estavam tomando ali o meu tempo, mas eu digo que o Esperanto, ela é a língua do sentimento, porque é uma língua que faz com que a barreira que existe na nossa mente, no nosso psiquismo, porque moramos em países diferentes, em continências diferentes, em situações diferentes, às vezes impedem uma comunicação. E o Esperanto, ele quebra essa barreira. Eu não sou esperantista, mas acompanho algumas coisas que acontecem, tenho amigos que estão, enquanto está acontecendo algo de grande relevância, eu procuro acompanhar, procuro assistir, mas nós valorizamos tanto o Esperanto, eu te digo como tarefeira, que enquanto estávamos podendo fazer nas comemorações do mês de abril, que comemora o lançamento do Livro dos Espíritos, e a Boutrina Espírita chegando ao mundo, aqui o nosso conselho, como outros conselhos, costuma fazer feiras. A nossa feira de Livros Espíritos já tem mais de 30 anos. e durante 2019, 2018, 2017, acho que 2017 também, pelo menos 4 anos, nós conseguimos, ao receber a licença para estarmos em praça pública, ofertando esse manancial de informação, de consolação, que os Livros dos Espíritos trazem, nós incluíamos também o Esperanto. Então nós tirávamos o Livro Espírito depois de 5 dias de atividade, que entrava aqui, no nosso caso aqui em Niterói, o representante aí de vocês aí, do Esperantista, que é o Walter. Walter Rosas. Isso, Walter entrava com os Livros em Esperanto e ficava mais 3, 4, 5 dias. Era uma forma de, não sendo esperantista, a equipe que trabalha nessa divulgação através dos livros, também contemplar o Esperanto. Você falou, eu falei isso aí, me deixou altamente entusiasmado, porque eu estava participando numa dessas atividades, maravilhado, porque logo ali, na entrada de Niterói, próximo do Araribóia, com a proteção do Araribóia, aquela banca bonita, divulgando de Esperanto, e aí estava naquele momento, quando me apareceu um rapaz, falando em Esperanto, eu falei, você é esperantista, sim, mas eu não conheço você. Ah, eu estou aqui no Brasil já há algum tempo, eu sou da Bélgica, e aqui já estou no Rio de Janeiro e na internet já há alguns anos, e já, mas não tinha ninguém para quem falar, não tinha muito contato, e ali foi uma maravilha, mostrando aquilo que a gente já sabe, né? Com a língua auxiliar, você falando com pessoas de qualquer país do mundo, e que maravilha. Que fato! Exato! Mas, minha querida Cláudia, que prazer falar com você, que alegria grande em saber desse trabalho que se faz, que muitos dos nossos companheiros ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro não sabem, e que nós estamos, você que faz parte do conselho também, nós estamos defendendo cada vez mais, não a tese, mas uma necessidade de cada vez mostrar o que a Rádio Rio de Janeiro faz. O pessoal vê, escuta e tal, mas não sabe que você logo no início feriu os técnicos capazes que nós temos por aqui, funcionários excelentes, gente muito boa, e que você, nós estamos ao final, por gentileza, diga alguma coisa, complementando esse trabalho tão bonito. O que eu diria, no caso aí, de nós estarmos falando dentro do seu programa, é o que? Se você tiver um tempo no seu dia a dia, se você tiver a possibilidade, o desejo e a vontade de se comunicar com todos os nossos irmãos, porque somos todos irmãos, não importa em que continente nós estejamos, em que situação nós estejamos experienciando essa reencarnação, aprenda a esperar. Eu senti muito, até hoje, não ter conseguido um tempo para fazer, mas todos os esperantistas que eu conheço, todas as pessoas que falam a língua, são pessoas de uma facilidade de convivência extraordinária. e eu digo que é a compreensão desse trabalho que ajuda essas pessoas a serem dessa forma. Então, o esperanto é de extrema importância para a humanidade. Um dia, o planeta inteiro irá falar uma única língua. E que se é essa oportunidade de ser essa língua da fraternidade que seja aprendida por todos nós, porque é de extrema importância. E vamos, também junto com vocês, os esperantistas, comemorar, claro, os 50 anos da Rádio Rio de Janeiro. Que alegria falar com você, querida Cláudia, e apenas corroborando aquilo que a gente já sabe. Cada vez que a gente se interessa pelos caminhos da fraternidade, mas sente necessidade de instrumento como esperanto. Minha Carolina Odil, Caia Sul, Benovin, Irontal, e Deus Jesus te abençoe, vamos adiante. Danco, Carolina Odil, Diz Davido. Grande abraço, amigo. Obrigado, minha amiga. Que prazer falar com você, minha querida Cláudia. Diz Davido. Eu gostei muito. Tempo você quer seguir, meu jovem técnico? Pois é, e nós estamos indo embora. Que pena, hein? A nossa entrevista com a nossa querida Cláudia foi de uma importância muito grande, está sendo de uma importância muito grande, e será sempre, porque é uma companheira que sustenta a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. e também o Esperanto, junto com todos nós. Na semana que vem nós estaremos juntos, com aqueles prêmios, com aquela participação, com todo mundo junto. Vamos embora? No carro do Fabiano? Pois é, Diz Davido, dá com... Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro